Gente, uma sequência de tiros efetuados por supostos assaltantes causou correria hoje no bairro Colorado, na zona sudeste de Teresina. Alguns alunos ficaram na linha dos disparos e correram para se abrigar na escola municipal Barjas Negri. A Guarda Civil Municipal de Teresina e o Conselho Tutelar foram acionados. O tiroteio que causou correria ocorreu por volta de uma hora da tarde, próximo à escola municipal Barjas Negri, no bairro Colorado, zona sudeste de Teresina. Os alunos que ficaram na linha de tiro dos criminosos teriam saído mais cedo porque não tiveram aula. Eles iam caminhando por essa estrada e logo mais à frente, próximo à linha férrea, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo feitos por dois homens em uma moto. A notícia logo se espalhou e com medo, alguns familiares vieram buscar os filhos antes do fim da aula. O ocorrido não foi aqui na frente da escola, foi nos trilhos, nas proximidades aqui da escola. Alunos que estudam aqui iam passando próximo ao local e eles correram para se abrigar na escola. O local onde está situada a escola é considerado área de risco. Equipes da Guarda Municipal, incluindo o grupo de elite, permaneceram no local até o fim das aulas. Com certeza, nós tivemos informações por meio da diretora que é frequente assaltos próximo à escola, aqui no bairro. E aí a guarda vai fazer rondas com mais frequência e irá ficar duas viaturas hoje e consequentemente nos demais dias. Foi tenso para os alunos, hein? Em nota, a Secretaria Municipal de Educação confirmou que houve disparos de armas de fogo nas imediações da escola municipal Barjas Negri e que foram efetuados por pessoas que não pertencem à comunidade escolar. A CEMEC informou também que não há envolvimento de alunos da escola no ocorrido. A polícia foi acionada para registro e investigações. A CEMEC informou também que não há envolvimento de alunos da escola no ocorrido. A CEMEC informou também que não há envolvimento de alunos da escola no ocorrido. E aí